Novos radares estão sendo instalados nas rodovias federais que cortam o estado. O motivo é o aumento do número de acidentes nas BRs 414, 153 e 080 principalmente. Vamos voltar ao vivo com a Patrícia Piazza agora para falar sobre esse assunto. Pathy, importantíssimo esses radares a essa altura, né, nessa época do ano, porque daqui uns dias teremos férias escolares e rodovias mais cheias, né? Exatamente, Manu, e a gente sabe que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves, né, que levam a muitas mortes. Quem vai dar os detalhes sobre a implantação desses radares, né, nessas três rodovias, é aqui o Tiago Queiroz, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia para o senhor. Explica para a gente quais serão esses trechos. Houve um estudo, claro, antes ali para a implementação desses radares, justamente por conta do alto número de acidentes. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manu. Bom dia a todos que assistem ao Goiás no ar. Sim, houve todo um estudo de viabilidade técnica com a posição dos radares nos principais trechos críticos de acidente, nos principais trechos onde é necessária uma fiscalização de velocidade, justamente por conta do motorista poder exceder a velocidade nesses trechos. São quantos radares, inclusive, eles já estão colocados ali há algum tempo em caráter educativo? Agora é para valer. São cerca de 80... São 80 radares, 68 em Goiás, 12 no Tocantins, instalados na BR-153, na BR-080 e na BR-414. E a partir do dia 20 de novembro, segunda-feira, começa a fiscalização para valer. Após um período aí de quase quatro meses de teste, um período educativo, a partir de segunda-feira, nós iniciaremos a fiscalização. Agora, sempre que tem instalação de radares ali, o pessoal sempre leva aquela questão da indústria da multa, mas não é esse o foco? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós queremos que o motorista se lembre que nós estamos chegando ao final do ano, período de festas, Natal, Ano Novo, férias escolares. Nós queremos o comportamento consciente do motorista a favor da vida, respeitando a velocidade, a legislação de trânsito. E, eventualmente, aqueles que não tiverem o cuidado necessário respeito à vida do próximo, aí sim serão fiscalizados pela PRF. Agora, nós tivemos acidentes gravíssimos há pouco tempo, com engavetamentos. Esses trechos, por exemplo, da BR-414, também ganharam radares? Sim, trechos da BR-414 também estão com os radares instalados, até porque ali é um período, um trecho crítico de acidente, liga um ponto turístico do nosso estado importante, que é o município de Pirinópolis. Então, há uma necessidade de maior cautela, de vigilância naquela rodovia. Tem projetos para novos radares, para ampliar esse número de fiscalização? Sempre há projetos de ampliação, há estudos sendo desenvolvidos e, eventualmente, havendo a necessidade, haverá instalação. O radar móvel continua também? Radares móveis da PRF sempre presentes, até para a gente poder lembrar o motorista ali, né, que ele deve assumir esse comportamento de respeito à vida, de respeito à segurança viária e à segurança de todos. Tudo sinalizado? Tudo sinalizado, as rodovias estão em boa pavimentação, boa sinalização e a gente aguarda que o motorista se junte a nós, se comporte de maneira adequada no trânsito para garantir um trânsito em paz, um trânsito seguro. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, eu questionei também com o pessoal da Ecovias, né, que tem a concessão dessas rodovias, dessas três rodovias, se tem projeto para duplicação, porque os radares, eles são importantes, mas a gente sabe que são trechos críticos, que precisam de duplicação há muito tempo. Eles me disseram que sim, que tem um prazo aí de cinco anos para elaborar cerca de 50 quilômetros de duplicação nessas rodovias e até o final da concessão mais de 600 quilômetros, aqui em Goiás e também Tocantins. Então a gente espera por esse benefício também, né, Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço ao superintendente também pela participação aqui. É muito importante esse tipo de iniciativa. Esses radares são fundamentais, né? Mesmo que o motorista reclame disso, mas isso é fundamental para salvar vidas. Ainda mais, como eu disse, agora em período que a gente está se aproximando de férias escolares, muita gente vai pegar a estrada.